Bom dia! Hoje eu vou mostrar para vocês uma casa no Jardim Nova Aliança Sul. É uma casa de cinco suítes, um terreno de 880 metros e 600 metros de construção. É um condomínio muito legal, porque fica entre os dois principais shoppings da cidade, o Iguatemi e o Ribeirão Shopping. Vamos conhecer essa casa! Vamos começar pela piscina? É uma raia mesmo, né turma? Dá para praticar natação mesmo aqui. Muito legal! Tem uma sauna também, vidraçada, vestiário e área gourmet já integrada também com a cozinha, tá bom? Aqui a gente tem, olha essa sala, esse livro, detalhe da sala de televisão com aquele painel de pedra. E olha esse pé direito que bonito! A gente tem a entrada principal, a porta aqui na garagem, lavabo e aqui a cozinha. Colocaram um porcelanato muito bonito nessa parede da cozinha. E olha essa bancada que bonita! Porcelanato também. Entrando para a lavanderia, uma lavanderia boa. E aqui a gente tem o corredor lateral da casa. É um terreno bem amplo, viu? 880 metros. Aqui a gente tem o dormitório da colaboradora e o banheiro. Na área de lazer ainda a gente tem um solário aqui. O construtor preparou com acesso a suítes. Uma área se você quiser tomar o sol. Tem uma vista muito bonita daqui. São cinco suítes, viu? Está toda preparada, ar-condicionado. Vamos conhecer. Primeira suíte. Já dá de cara com a piscina. Olha que vista bonita! Terceira suíte. Lá no solário, nossa suíte. E a vista da piscina também. O banheiro também. Todos estão muito bem acabados. E aqui eu tenho a quarta suíte. A quarta suíte também é voltada para o solário. E a vista para a piscina também. E o banheiro. Só que ela tem uma particularidade. Ela tem acesso ao close da suíte master. Vou entrar aqui pela porta para vocês conhecerem a suíte master. A suíte master é bem ampla. Tem uma vista para a área verde do condomínio. Não tem casa nenhuma. Fica bem privativo. O belo close também. Aquela passagem que eu falei para vocês. E o banheiro. Com banheira. Fazer uma massagem. Agenda sua visita e vem conhecer essa casa. Nova Aliança Sul é um condomínio muito legal. Além do preço do condomínio ser bem mais barato que os outros. Fica em uma posição muito privilegiada. Entre os dois principais shoppings da cidade. Cinco suítes. 600 metros de construção. Eu tenho certeza que você vai adorar essa casa. Vem conhecer ela. Agenda sua visita.